Vou começar aqui, pintar banana e eu quero que fique na técnica realista. Com o pincel 454 da Condor, o número 16, eu estou fazendo preenchimento com o amarelo canário. Esse tom de amarelo, ele é menos intenso, menos vibrante. Então, para essa banana, eu não quero aquele amarelo bem forte. Mas, quando você está observando a natureza, a fruta aí na sua fruteira, você vai percebendo quais os tons das cores que você pode usar, tá? Então, se você olhar para todos os amarelos que você tem aí, você vai procurar o que bate mais com a fruta que você está observando. Porque quando a gente vai pintar o realismo, nós precisamos observar uma fruta ali, ao vivo, natural, ou uma foto de uma fruta, ou você mesma tirar a foto daquela fruta que você vai pintar. E aí, você vai escolher qual a melhor cor que, naquele momento, vai ficar bom na sua pintura. Agora, eu coloquei aqui, olha, o branco. E eu vou desmanchar esse amarelo no branco, porque ele só vai ficar mais claro. Não é um branco puro, como, às vezes, a gente usa na pintura porcelanizada. No realismo, é diferente. A quantidade de branco aqui é menor. A gente trabalha mais com cores de gradez. A parte de branco é para quando a gente vai usar na luz parada, tá? A gente coloca aqui a cor, ou o branco, mas mistura ele com o amarelo. Então, pode ser que no lugar do branco, você pode usar um amarelo mais claro. Ou você pode usar o amarelo canário misturado com o branco, para ficar mais claro e colocar aqui nas partes que vão ser mais iluminadas. Aí, com o pincel 454, você consegue preencher, já deixando a parte mais iluminada. E depois, você vai trabalhando todos os detalhes que a pintura realista precisa ter. Quanto mais você olha para a sua fruteira, mais você vai descobrindo elementos, características e importantes para deixar a sua pintura cada vez melhor e mais expressiva, com mais elementos, mais detalhes do realismo. Agora, eu estou usando o verde pistache, com um pouquinho de verde grama, para fazer a parte verde da banana. Usando o pincel 454, que é um pincel macio, e ele é ótimo para começar a dar os detalhes importantes aqui para a banana. Minha linda, olha, a pintura em tecido oferece uma forma muito única de expressão. Ela proporciona uma terapia criativa, que ajuda a aliviar o estresse e promover o seu bem-estar emocional. Ela é uma terapia criativa. Então, quando você está aí olhando para a sua fruteira, buscando as cores, a textura, observando, você, além de ter uma terapia, você também relaxa. É um hobby relaxante. Aprender a pintar flores e frutas em tecido oferece para você uma atividade relaxante e gratificante, porque cada pincelada que você der aqui e você começar a acompanhar a evolução e ver a perfeição que vai ficando, é desfrutar de momentos tranquilos, de momento de criatividade, de você expressar sua criatividade. É bom demais. Você está tranquila? Você está relaxada? Ou você está precisando de uma terapia, de um hobby, de se conectar com a natureza? Conta para mim nos comentários. Você tem se observado? Prestado atenção em você? A pintura pode trazer esse momento para você, viu? E a pintura realista mais ainda, porque você vai se manter conectada, atenta a tudo. Essa aula está disponível por pouco tempo no meu canal no YouTube, Marilda Toledo Ateliê Mariarte. Corre lá assistir! E até o próximo vídeo! Um grande beijo e seja a luz por onde passar! Curte e compartilha!